Brotei no baile da matinha BR da Tijuca e Cabelão Tô balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão remolando Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder No verbo ou na casinha E a tropa do lazer já convocou Tazamidinha Visão meus amigos Já vim brabo no YouTube Agora amigas Só o Claudinei Lourenço Tenta hein Soranja em cassete bem na tua bucetinha Toma um Flamengo Soranja em cassete bem na tua bucetinha Lady Eu tenho jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de papo De quatro eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de papo De quatro eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de papo Você tem o endereço de estar todo fim de semana no baile da Australia, mas na maria das vezes Sua mãe pede que você saia, então pula a janela Vai correr perigo, vai fuder com bandido Então vai nascendo, rebolando, sentando, vai e vai Então vai nascendo, então vai nascendo, então vai nascendo Então vai nascendo, então vai nascendo, então vai nascendo Então vai nascendo, então vai nascendo Ficora é o dinocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá merda, que me pediu um chiclete E eu pensando em fudê Ela, 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 com a boca no barulho Ela, com a boca no barulho Eu aqui, Zé Madman Ela, com a boca no barulho 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 Eu aqui, Zé Madman Ela, com a boca no barulho 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 Mamãe de Deus, Um Eu Manama É a ferra, a perra... Vai e sei, eu vou te porr, não povo Vai e sei, eu vai de boca no pau Vai de boca no pau Vai fininha, vai de boca Vai de boca no pau Nem querem agir docentes, não é? Quase o tipo de setinha não é? Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra depoer Olhei pra ela, deu um net Ela jogou com o Kevin Doida quer desenvolver Ela falou que tá meca E me pediu um chiclete Eu pensando em forder Ela com a boca no bravo Ela com a boca no bravo Eu aqui sem magno, ela com a boca no meu vírus Eu aqui sem magno, ela com a boca no meu vírus Eu aqui sem magno, ela com a boca no meu vírus Eu aqui sem magno, ela com a boca no meu vírus Seu caixão prostituta Seu caixão prostituta Searching for something that could make you see Moleque tá fã, moleque tá fã Oh, I was thinking about us, not easy, not easy So many times I saw you walking away Walking along the road Why don't you love me? Why don't you see? Why don't we fight? Melody, why do you love? Why do you lie? So now the sound will be lost What's up with last? Without feeling Without feeling Without feeling Without feeling Without feeling Without feeling O Enzo não namora, pra cancela a CPF Uma vídeo de janeiro é um caráfego O Enzo Outside Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo, fode, fode, gostoso Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo, fode, fode, gostoso Na onda do lanço, o cete não cansa Na onda da bala, tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do centro não cansa, na onda da barra do centro na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do bote não cansa, na onda da barra eu sento na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do bote não cansa, na onda da barra eu sento na vara Na onda do burro, na onda do burro do Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do sete Lavela, 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 lavela Toda assanhada, bebeu dois copão de whisky e já quer sentar pros caras Então vem sentando, então vem sentando Pra tropar da favelinha você desce rebolando Desce rebolando Você desce rebolando Então vem sentando Desce rebolando Você desce rebolando Então vem sentando Lavela, toda assanhada, bebeu dois copão de whisky e já quer sentar pros caras Então vem sentando Pra tropar da favelinha você desce rebolando Pra tropar, 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 tropar Pra tropar da favelinha você desce rebolando Pra tropar, 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 tropar Pra tropar da favelinha você desce rebolando Lavela, toda assanhada, bebeu dois copão de whisky e já quer sentar pros caras Então vem sentando Então vem sentando Então vem sentando Pra tropar da favelinha você desce rebolando Pra tropar, 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 tropar Pra tropar da favelinha você desce rebolando Pra tropar, 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 tropar da favelinha você desce rebolando Tintin da favelinha você desce rebolando E aí Tintin da favelinha você desce rebolando Obrigado.